Gente, pra não ficar muito complicado, a gente vamos se dividir. Eu e a Maisa, a gente vai nos no andar e vocês vão no andar de vocês. Aí a gente se encontra aqui, tá? Pra mostrar o seu presente e beleza. Vamos. Tá, eu vou ver onde a gente vai. Vamos lá, que a gente faz? Vamos. Eu acho que tu querendo comprar uma rasteirinha pra minha mãe. Rasteirinha? É, que eu vou ter esse futebol aqui também. Então tá, ixi. Que sobe. Oxi. Ah, ele não trouxe o andar, vem. Ah, tá. Tá. Ah, o bote, cara, é no primeiro andar que eu saiba, né? É, eu acho que é. Eu não tô fazendo de olhar lá e volta. Tá no YouTube. Beleza, e o cartão tá aqui comigo ainda. É, o cartão também. A gente quer o besteja, né? Porque todo mundo esquece. Gente, a gente pegou o cartão, mas a gente sabe o número certinho, tá? A gente sabe como que é o pagamento. É. E outra, a gente não pode esquecer de conferir o valor do pagamento. É, porque senão vai se a gente pegar a certeza daquela rede e pegar a notinha aqui. É, mas a gente tem que prestar atenção. Segurando. Onde que é? É ali? Não. Não. É... Ah, não. Não. É... Posso comprar o meu último andar? Gente, tem esses kits, ó. Tem kits, mas é dos antiais. Então assim, é meio caro. E a gente, a gente vai comprar o quê? Eu queria comprar o de vaquinha, que a minha mãe quis. Ó, o perfume é de vaquinha. Eu acho que acabou. Acabou? Ó. Aqui só tá o do Prove-me. Prove. E não tem mais. Ó, já acho que eles têm um guardado. Ó, gente, eu queria comprar esse kit de cookies. Muito pouco. Muito pouco. Ou então você compra, tipo, você pode comprar separado, sabe? É, eu queria, tipo, assim, comprar o kit. Ó, esse, 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 entendeu? Eu acho que eu vou comprar o de vaquinha. Eu vou cheirar o de vaquinha. Que vaquinha? Muito bom. Muito bom. Gente, tem esse aqui também. Ah, vovó, se você quiser comprar, tem esse aqui, ó. Do vaquinha de vaquinha. Quanto que tá? 191. Ah, tem mais uma coisa aqui, ó. Ah! Ó, o de Dia das Mães. Aqui, ó, o de Dia das Mães tá muito caro. É, né, mas esse aqui tá no vento do kit, né? Aí, né? Mas acho que eu vou comprar o perfume tava aqui. Eu vou perguntar pra você. Ela pergunta lá. Mas mostra aqui você. Tá. Vai, pergunta. Então a vovó vai perguntar se ela vai... Se tem um perfume aqui, ó. Eu vou aqui, só o provador, o perfume... Acabou, acabou de acabar. Acabou? Uhum. Se você quiser que tá com chuchurinho ou... Sabe? Se quiser gravar só o... Sabe o vidrinho? Ó, ela queria comprar isso aqui, só que não tem. Só tem o do... Cheira, gente. Nossa, muito bom. Eu gostei de vocês pegar na minha cara. Não. E agora? Eu vou comprar outro Barispoch. Qual que você não gosta mais? Tipo, bicheiros. Deixa eu ver. Tem da Melissa. É creme esse? É creme. É creme. Não, é sabonete líquido, ó. Caraca. Cheira. Nossa. Gente. Ó, tem esse daqui. Bom, é... Sabe o que quiser? Tem os do EGO. Vem aqui ver. Ó. E tem maquiagem, Vavá. Tem maquiagem. Ó. Ou então... Vem aqui, vem aqui. Tem perfume... Esses daqui. Mas tu sabe qual que é o problema? Minha mãe tem um desse. A minha mãe tem um desse, ó. Minha mãe tem esse. Eu tenho um desse. Mas vamos lá nos Barispoch. Minha mãe tava querendo um tanto nos Barispoch. Ela... Ela... Ela comentou. Ela queria nos Barispoch. Por aqui mesmo. Ai, mas... Cereja. Eu acho que eu quero... Eu acho que eu quero... Pede. Peguei. Não, tá. Tá bem dança? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É o que eu escolho. Não, tem que ir exposta. Olha esse aqui de show de banho. É bem suave. Será? Ah, eu acho que tem... Eu tenho que ir a sua amiga gostar. Claro. Nuvem. É bem suave, combina com ela. Ai, amei esse. Eu também. Vamos comprar? Beleza, porque fala com álcool. Nossa, eu vou comprar esse. Vamos comprar esse. Deixa eu ver. Gente, é muito bom. Vou comprar esse aí mesmo. Vou comprar esse aí mesmo. Vamos pagar? Ah, eu vou pegar um... Tá bom. Show. Ai, pega. Eu vou pegar o cartão aqui e... Cadê o cartão, gente? Que medo. Ai, gente. Vamos pagar. E daí a gente já volta com vocês. Aqui eu vou comprar pra gente da minha mãe, tá? Tá, onde você vai? Eu vou com a Bili. Tá bom, eu posso ir. Ai, ai. Vou comprar, gente. Será que a minha mãe vai gostar? É de boa noite, né? Não é boa noite. É porque, assim... É muito bom esse aqui, gente. Eu amei esse cheiro. Não é de boa noite. Sabe quando você vai dormir e você... Comprar o fumo? Então, né, gente. É isso. Eu vou comprar. E daí eu mostro tudo pra vocês. Eu comprei. Cheguei e comprei, ó. Não rastei nada aqui. É do jeito que ela queria. Ai, que linda. Ó, colocou no prato. Ai, ai. Vamos por aquela bolsa, né? Porque eu tô com o dinheiro da água. Então. Eu guardei o cartão de novo aqui na bolsa, gente. Ai. Acho que é o débito. Minha mãe sempre anda com o débito. Mas, outro dia que eu vim aqui, ela comprou pra mim. Então. Olha, vou ver o meu nosso cabelo. É. O cabelo da Vavá é azulzinho. Ah, obrigada. É. Obrigada. Eu acho que sim. Ela é bem bonita, bem bonita. A gente vai pagar os meses. Gente, tô esperando porque tem fila. É legal. Gente, acabou não dando certo. A gente tem que pagar pro celular. O cartão não pende pra o celular. Porque no celular também tem cartão. Mas a gente conseguiu pagar. A gente ganhou um brinde, galerinha. A gente tá embrulhando. Porque é presente. Sim. Mas, gente, ó. Não faça isso em casa. Porque a gente não tem dinheiro. Em casa e nos lugares, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não pega o dinheiro dos seus pais. Oi? Deixa eu conferir um. O que? O que? Ah, o presente. Ó, esse aqui é o presente. Tá vendo? Você vai abrir que tem uma cedinha branca. Aham. O seu é o que não tem cedinha. Tá? Tá bom. Obrigada, amiga. Obrigada, viu? Tchau. Vamos. Obrigada. Agora a gente tem que voltar com as meninas pra poder falar o que a gente comprou em Taos. Vamos. Nossa, as meninas tão demorando, né? É, desde que eu tô ficando com fome, gente. Eu também. A comida também tá demorando. Tá demorando. Oi? Shopping é assim, né? Final de semana, né? É, a gente tem que ter paciência, né? Cheio. Cheio. Muito cheio. Gente, pode a gente receber uma notificação. Que uma compra foi aprovada do meu cartão. Ai, meu Deus do céu. Que estranho. Agora? É, é. Deixa eu entrar aqui. Mas é pra ver. Que estranho, Nicole. Tem que tomar cuidado pra ver se não foi aflamado, né, o cartão. Nossa, que loucura. Ai, é um perigo, né? Nossa, hoje em dia, gente. Gente, e o capitão também, ó. Suntander. Que estranho. Eu tenho dois cartões. Um fica no celular, né? Que é prático. E um eu trouxe na bolsa. Eu também tenho dois, mas é um outro. Então nem um. Gente, desodorante que a bolsa é pequena. Mãe carrega tudo dentro da bolsa, né? Carregador. Batom. Escovinho de cílios. Meu cartão não tá aqui. O meu apitou também, gente? Não, não é possível. Será que eu sou não? Ah, não é possível o que eu tô pensando. Não, não, não. Elas saíram todas juntas. A minha bolsa ficou aqui na minha. A minha também, né? Eu peguei só o outro cartão. Não, mas se ela pegar... Eu não tô aqui, gente. Eu vou acertar as coisas com muita camais. Ah, mas, gente, será que elas iam fazer isso? Liga pra pegar o nosso cartão. Eu acabo de aplicar. Mas só pode ter sido elas. O meu foi numa loja de um ponto. Só pode ter sido elas. Eu vou ver se o meu tá aqui também, gente. Gente, meu céu. Deixa eu tentar ligar pra ela. Vamos ver se atende. O meu cartão também não tá aqui no carteiro. E ainda não atende. É muita coincidência. É muita coincidência. É o meu aqui também. Eu não acredito que elas foram capazes de fazer uma coisa dessa. É, o meu também não tá aqui. Tenta ligar pra ela. Mas ela nunca fez isso. Dessa vez ela vai ganhar um belo cartão. A Mayu também. Uma cintada se precisar. Aham. A Vá também. Imagina fazer uma coisa dessa? Meu Deus do céu. Não tá entendendo, não. Gente, vamos atrás delas. Vamos atrás dela. Antes que elas façam mais arrasos com o nosso cartão. Aqui. Maísa, cadê o meu cartão? O que vocês estão fazendo com esse monte de sacola? Como vocês compraram isso, Maísa? Essa é a Letícia pelo Pé. E o que você fala? O que você tá vendo? Letícia do céu. O que esses meninos fizeram? Eu não conseguia ver. E dessa vez o negócio vai pegar pro seu lado. Cadê o meu cartão? Olha. E não adianta vocês querem essas carinhas, não. O que vocês aprontaram com esse monte de sacola? Prova pra casa boa. É, pra casa boa, né? Comprei pra vocês. E eu comprei pra vocês que você queriam. E eu comprei pra vocês que você queriam. E eu comprei pra vocês que você queriam. O que nós vamos fazer com essas meninas, gente? Vamos. Desculpa, você, mãe. Ai, gente do céu. O que vocês foram fazer? Eu não sei o que que eu faço. Se eu dou bronca, se eu agradeço. Eu também. Eu também estou arrumada. E vocês querem? Não. E o cartão? Não, eu que fiz. Gente, vocês pegaram o cartão da gente. Que juízo. Mas não pode fazer com isso, gente. Sim. Então, né? Vocês estão bravos com a gente? Eu amei. Eu amei. Eu amei também. Mãe, você vai amar. Você queria esse body splash. Mãe, você queria esse rasteirinho? É, você tem isso. Abre pra você ver. É lindo. Viu? Abre o seu, mãe. Abre o seu, mãe. Tem dois. 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 Escondidos. Sem falar nada. Mas é porque eu tenho que seguir. Vocês não iam fechar. A gente não tem dinheiro. Gostou? Gostou? Ai, eu amei. Obrigado, filho. De nada. Não pode fazer isso de pegar o cartão escondido. É porque se a gente pedir, vocês não iam deixar. Vocês não iam deixar. Eu vou deixar um balentão e pedir o cartão delas agora. Tá bom.